Começa nesta quinta-feira a 37ª edição do Festival Internacional do Circo de Monte Carlo. A princesa Stephanie de Mônaco é patrona do evento. Esta paixão vem do meu pai, um apaixonado desde novo, que acompanhava os mais importantes circos europeus e conhecia as grandes famílias circenses. O festival foi criado em 1974 pelo príncipe Ranier III e se tornou o maior do tipo no planeta. A edição deste ano vai até o dia 27 de janeiro.